Vem! O que não tem jeito é lima! Tô aí, tudo! Mãe, mãe, mãe! Vem, pô.. O que não é isso? O que não é isso? O que não quer dizer que... Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Rapaziada, é o seguinte mano, liguei essa câmera agora aqui de última hora, não vai ter nem o começo do vídeo, porque eu vim aqui gravar com o Boto aqui dentro do laboratório abandonado, e parece que tem gente aqui dentro, a gente já escutou, tem lanterna correndo aqui pra tudo quanto é lado, tem gente aqui dentro já, o outro já parou de gravar, vamos lá atrás, tem corretos lá atrás Boto? Então vamos lá atrás, pegar, tá? Carmo aí, 38? Então bora mano, esse daqui é o laboratório abandonado, desativado sei lá, mas como é que se fala, e tinha gente correndo lá atrás com lanterna lá Boto, lá atrás tem gente, ou é alguém dos moleque que correu pela lá, olha a quebrada do caralho velho, teve lanterna pô, correu lanterna top, mano tem alguém de brincadeira com nós Boto, não é possível mano, não é possível ter alguém de brincadeira velho, tô falando pra ti mano que tem barulho aqui caralho, mano cara eu nem fiz o começo do vídeo, só liguei aqui a câmera e tô vindo, tá ligado? Tô vindo aqui pra parte de trás aqui, do bagulho velho aqui é foda, aqui teve as aparição do meu vídeo, teve as aparição ó lá lá, não é um morcego, morcego? Aham tá aí doido, passa algum bagulho ali eu me cargo velho? Ô mano, eu acho que eu já sei onde que eu quero ir Boto, lá no bagulho satânico Ah, é foda velho, aqui lá vamos, vamos lá então, ó, 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 ó agora que eu já tô um pouco mais calmo velho, só pra falar pra vocês, que a gente tava gravando pro Boto ali velho, e os moleque tão lá no carro lá mano, então tem alguns moleques que tão lá atrás lá que tão cagados, tá ligado? Falei pro Boto mano, vou ligar a câmera e vamos pra cima velho, vamos pra cima se a gente tiver alguma coisa aí, o Boto tá com a arma ali, tá ligado? Vai pra cima mano, vai pra cima tá ligado velho? Então eu nem fiz entro nada mano, só vim aqui pegar a câmera na mão lá na terreninha, e tão vindo aqui pra trás, eu acho que é melhor a gente entrar dentro desse meio corredor aqui Boto, pra gente pegar ele lá pra trás mano, o problema cara, aqui do lado aqui ó, tem uma rua velho, e essa rua ela dá acesso aqui dentro, então se alguém entrar aqui dentro aqui ele se esconde de boa e pode pegar o cara aqui dentro, é grande mano, é gigante o bagulho velho, cara, é tenebroso aqui né Boto? Aqui deu aparição no meu canal, aqui né? Duas vezes, eu não cheguei a ver, passou só por mim, passou pelo editor e escrito primeiro hoje tá foda, tá foda mano e não tem nem lua mano aqui tinha lanterna pra cá, tinha mano, olha aqui mano, olha aqui como é gigante o bagulho velho, aí olha aí carai viado, porra nossa Boto, olha lá Boto é lá mano o bagulho mano é que do nada liga a câmera assim e já sai andando né mano mano, o problema é esses moleques vêm aqui assustar velho as moleques tão mais cagados do que todo mundo mano, não quiserem vir velho não quiserem vir mano, é lá ó é lá o bagulho mano, olha só que tenebroso velho olha aí mano, tem que sempre ficar de olho velho tem ninguém mano no bagulho olha aí velho o que que ele diz aquele rabaque sei lá mano, nem fala desse bagulho aí e lá ó, eu vi uma aparição de um cara enforcado mas o cara sumiu viu tu é doido mano é que o cara vê coisa velho pega essa quebrada aqui boto, não vou nem entrar nesse bagulho aí de satanil velho problema é se tem alguém armado pra cá mano a câmera pega lá no final lá? pega é grande pra carai é gigante mano o bagulho aí velho bagulho de macumba, sei lá olha aqui mano, é gigante ó, a floresta é foda mano a floresta é foda mano, olha aí mas se tinha alguma coisa já correu pra lá pra dentro mano que tinha gente aqui, tinha mano tinha lanterna, ou vinha lanterna sabe qual que é o problema boto? o problema é o seguinte mano, é que tu pega e anuncia lá no teu grupo lá quem é que quer gravar, quem é que não quer a maioria às vezes fala que não quer vir só que sabe que o cara tá aqui e o horário que o cara tá aqui também aí pode vir pra cá assustar não vem gravar, mas vem assustar mano é foda é foda isso daí italiano parece que eu vi um vulto lá atrás velho tu é maluco velho juro pra ti mas não de espírito, nada de pessoa tem que cuidar um mói, alguma coisa é tu vai entrar na floresta boto? não vou nada, eu ia mijar, você tá me filmando? cara vai lá mijar, não vou lá filmar o cara mano mas que é cabreira que é velho aí mano, é uma quebrada do carai velho ó parece que tem gente ali mano parece que tem gente lá velho carai vô vi ela vem correndo tudo tem gente dando tiro ti tem gente dando tiro me porra vim 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 vem carai, tem gente dando tiro me porra Falei que tinha gente dentro do mato, porra! O que? Barulho de tiro, porra! Obrigado, eu nem vi, eu me engei e busco a real! É tiro, mano, é tiro, tem fila de tiro, mano! É tiro, mano! Vamos sair fora, vamos sair fora, vamos lá pros carros! Vamos pro carro, vamos pro carro! Vamos pro carro, vamos pro carro! Não, não, mano! Vamos lá, mano! Barulho de tiro, velho! Tá montando alguém armado aí dos... Não é que... Não, só eu! É tiro, cara! É tiro, mano, barulho de tiro, eu tô ligado, velho! Eu já não corro daí, eu vou ver que é garoto que vai ensinar atrás, caralho! Tem... Ah, mas tu guarda assim no coto e pra quê, mano? Pô, eu não vou matar um pra me incomodar aí! Hã? Mata jogando mato aí, velho! Ó, ó, ó! Ó a gente correndo! Ó a gente correndo no mato! Ó a gente correndo! Ó! Mano, não é brincadeira, mano! Não é brincadeira, mano! Tá escutando? Ó, ó! Tem gente falando mato ali, ó! Ó! Fiat, nós tamo um alvo aqui, cara, não meio parado com lanterna, velho! Não, vamos lá pros carros, então, boto! Vamos lá pros carros, mano! Tá mais seguro agora mesmo! Do caralho, velho! Do caralho, velho! O juleque vazaram quando falou que o agulho deu um tiro, mano! Caralho, velho! To brinjado, velho! To brinjado! Caralho! Mano do céu, velho! É tiro, mano! É tiro, né? Aham! É tiro, velho! Cara, isso aqui não é algum vizinho caçador no meio do mato, alguma coisa? Ah, gente, você tá caçando, né? Tu vai saber se não tá caçando? Essas horas gambarra, mano! Gambarra, caça com arma? Caça, né? Eu não sei! Eu nunca caçei! Meia-noite agora vai dar! Meia-noite, né? Olha, do nada, tá ligado? Nossa, deu uma estourada agora aqui na minha cara aqui, ó! Do nada, mano! Eu saí com a câmera na mão e falei, Boto, vão atrás, mano! Vão atrás daí! Eu falei pros moleques, mano, vamos junto com nós! Não sei o que lá, um com medo, outro com o outro, tá ligado? Vamos lá, vamos lá! Só que eu fiquei cuidando sempre aqui na saída aqui, né? Pra ver se não vinha ninguém! E daí eu e o Boto pegamos e fomos, velho! A hora que os moleques escutaram daqui também, eles já vazaram na frente e já deixaram em turnê! Deixou eu e o Boto pra trás, velho! E vazaram com o carro, mano! Por isso que não tinha como ser eles, mano! Porque eles saíram na nossa frente, tá ligado? A gente saiu por trás! Só deu tempo de entrar aqui dentro do carro aqui, mano! E... Bufo, mano! Vou azar, tá ligado, velho? Então é o seguinte, ó! Tá achando? Falação do caralho! Vambora, vambora! Desliga essa porra, vambora! Tá me dando aconselhada do caralho! Tá tudo mijado, porra! Também? Do que? Caralho, velho! Então é o seguinte, mano, ó! Vou encerrar o vídeo por aqui, mano! É vídeo que eu só peguei e liguei a câmera! E vamos pra cima, tá ligado? Deu nem pra começar no começo do vídeo! Caso se acontecesse alguma coisa, como aconteceu, tá registrado ali, mano! Tá registrado! Os caras deram o tiro, mano! Agora, se foi pra acertar em nós, eu não sei, velho! Mas eu sei que deu um estouro de tiro, velho! Não foi pra acertar! Será que é só pra dar cagada? É, só pra dar cagada! Porque... Por isso que eu digo, é foda! É que nem tu falou! A gente avisa os caras! Os caras vêm pra uma cara! Porque assim, ó! Se fosse pra acertar, o cara tinha dado 3, 4, um em cima do outro! Pra pegar um! Tinha acertado em nós? Nós, pô! O cara deu um ali só pra dar uma cagada no cara! Tá ligado? Mano, desliga a câmera e vamos embora, mano! Então é isso daí, mano! Até o próximo vídeo, se Deus quiser, velho! Valeu!